Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti Em ti Por toda a vida Cuero ver